E hoje vamos falar que o vento frio pode causar infarto, realmente pode matar as pessoas. E por quê? Inclusive, eu perdi o melhor amigo da infância, ele tinha 40 e poucos anos. Acabou de fazer o exame do coração, estava tudo perfeito, e por que morreu? Não tinha nada, doença nenhuma. Era uma pessoa sadia, simplesmente porque ele dormiu em um lugar que não era para dormir. Fulano dormiu, tomou um banho, dormiu e morreu. Provavelmente ele tinha ligado o veneno. Veio de ar condicionado, veio de ventilador. Também tive um amigo em 2012, morreu com 5 anos de idade, trabalhou o dia inteiro, tomou banho, não tinha nada. Não tinha colesterol alto, não tinha diabetes, não tinha pressão, não tinha nada. Não tinha nada. Simplesmente tomou banho, deitou, dormiu, a pessoa quando descobriu está morta. Primeiro, quando você dorme, a sua temperatura diminui, o seu corpo faz menos termogênese. Então, você começa a esfriar o corpo, e o vento continua, o ar condicionado continua. Quando você está com os olhos abertos, você não está dormindo, está na vigília, você pode aguentar a temperatura de 18 graus, 20 graus, não tem problema. Quando você dorme, o seu organismo tem que subir 6 a 8 graus. Isso é muito diferente. Você entra em hipotemia. Então, todos os sistemas biológicos, a gente é um animal constante, tem a temperatura quente. A gente é um sangue quente, tem a temperatura constante. Tem que ficar 36,5 na axila. Então, quando você baixa a temperatura de 34 graus, as bactérias começam a manifestar. Imagina que você diminui 8 graus. A temperatura ideal para você dormir é 24, 26 graus. Se você diminui 8 graus, dá 18, isso já pode causar grandes problemas quando você está com sono. Quando você está dormindo. O frio causa um vasoconstridor. Então, você diminui a circulação. Vaso diminui, é simples. Esfriou, vaso diminui. Diminui, diminui a circulação. Diminui a circulação, diminui o oxigênio. Você já tem algum problema. Seja o inturbino de artérias, ele engrossa o sangue. Pode causar um trombo na perna inferior, na parte inferior da perna. Ele pode subir esse coágulo. Simplesmente pode subir pela via, entope via pulmonar. Então, você causa uma embolia pulmonar também. Você está em um lugar de frio, você não consegue reagir. Você não tem a força suficiente para levantar, gritar, pedir socorro, provavelmente você já morreu. Porque se isso acontecer durante o dia, você vai sentir forte dor. Você vai gritar, você vai ser levado ao hospital. Então, você pode simplesmente fazer um cateterismo, pode ser salvo. Só que você está em um sono profundo. Você não tem essa reação. Então, o mais perigoso é que a pessoa pode morrer de infarto nesse sentido. Você pode causar um infarto. Pode ser pelo embolia pulmonar, pode ser pelo arterial também. O seu sangue está diminuindo. A circulação está diminuindo. Pode formar um coágulo. Ou já tem um lugar. Pode ser colesterol também. Trinicinitis, que é gordura branca. Ele é flutuante. Se você tomou algo que piora... Você fica mais alerta. Igual que a pessoa comer e mergulhar em uma agua fria. Também é a mesma coisa. Você se afogando. O ar não entra. E você não tem a força. Tanto não tem força. Nas mãos, nas pernas... Também vai perder muita força no pulmão. Na respiração. A pessoa quando come e entra na agua gelada... É como se você esta afogando no ar. O ar não entra. A mesma coisa que acontece quando a pessoa esta dormindo... Quando você diminui a temperatura. Também é a mesma coisa. Você não consegue mais respirar o suficiente oxigênio... Do que você esta com o olho aberto. O estado de vigília é diferente. Porque o estado de sono já diminui muito a oxigenação. Consegue diminuir 4 vezes a oxigenação. E ainda não consegue fazer termogénese. Você não aquece o seu corpo. O que vai acontecer? Se acontecer qualquer acidente vascular... Você esta acabado. Porque você não consegue reagir. E aí a pessoa pode morrer silenciosamente naquela hora. Ou então mesmo tem alguma reação. Se não tivesse ninguém perto de você... Isso também não vai adiantar. Então, tenho um amigo que morreu em Campinas. A gente não sabe se demorou ou não que ele morreu. E o meu melhor amigo estava em Xangai. Ele dormiu na cadeira. Ele chegou uma semana... Ele era diretor de uma escola. Chegou uma semana antes da abertura de aula. Começa de aula. E ele simplesmente dormiu. Depois do almoço dormiu na cadeira. Juntos de 3 cadeiras ele dormiu. Só que estava muito ventilado na sala onde ele dormiu. Então, ele cochilou. E entrou no sono profundo. Nessa hora... Quando a pessoa descobriu... Era meio dia que ele dormiu. Quando a pessoa descobriu ele... Já esta tudo... O corpo esta gerado. Isso era 3 horas da tarde. E já esta duro. Então... Causa infarto. Esse veneno... O vento frio... Pode destruir o seu coração. Pode causar infarto. Então, se você conhece alguém... Que já morreu assim. Certeza que quando eu falo em certos vídeos... Muita gente fala... Ah, mas fulano morreu desse jeito. Ah, sim, não tem se causa desse jeito. Exatamente por essa razão. Então, se você esta assistindo o meu vídeo... Já compartilha com as pessoas. A gente pode ajudar. Tem pessoas que... Isso não é muito proibotente falar que o seu vídeo salva a vida? Sim. A informação se liberta. A informação salva as pessoas. Então, quando a informação é correta... Chega na hora certa... Sim. Pode ajudar muita gente. Pode salvar a gente. Então, para você... Para não usar condicionado no sono... Você pode colocar um timer. Desliga quando você dormiu. Daqui a 1 hora, desliga. Ou então, você coloca uma temperatura mais alta. Tipo, 26 graus. Isso não vai causar problema. Se você esta usando ventilador... Hoje também tem. Eu comprei um ventilador de dedo. Ele tem timer também. Tem 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você também pode usar timer. De 1 hora, 2 horas. Justamente para desligar quando você esta dormindo profundamente. Ok? Você ajusta a temperatura, distancia, intensidade... E a direção do vento. O vento, o ventilador é melhor jogar para cima. Não diretamente em você. E você pode evitar muitas complicações. Ok? Obrigado. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.